A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quais as estrelas que correm no céu Sigo a te buscar Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção O que juntos fizemos a beira-mar Era meu o teu coração Havia a chama do amor Que era a vida do nosso querer Mas aí você se entregou Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono da tua vida E ao me amar Prometeu o amor é perto Sem descansar E agora? Agora me pego sozinho Perdido nas noites A beira-mar Quais as estrelas que correm no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas que correm no céu Sigo a te buscar Saudades Ai, que saudades Lúcio CIDADE NO BRASIL Quando você foi embora Então eu fiquei aqui Procurando uma explicação Sem saber onde ir E essa tristeza me fez Então poder compreender E o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer A nossa casa sobrou em mim Não vai e vem tudo em vão Véias fotos e a recordação E aquela música que eu ouvi Minha vida pra sempre marcou Toda vez que eu escuto Eu choro de amor Este amor que é seu Por isso volta pra mim Tente entender Tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim Por isso volta pra mim Tente entender Tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim Quando você foi embora Quando você foi embora Então eu fiquei aqui Procurando uma explicação Sem saber onde ir E essa tristeza me fez Então poder compreender Que o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer Só mamãe da aranha Só mamãe da aranha Bora A nossa casa sobrou João do Baião Um vai e vem Isso é parceiro Um abraço Valginho E as fotos e a recordação E aquela música que eu ouvi Minha vida pra sempre marcou Toda vez que eu escuto Eu choro de amor Este amor que é seu Por isso volta pra mim Tente entender Tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim Já faz tanto tempo Que você se foi E eu não acho um jeito De esquecer você Hoje eu sei o quanto dói Um padecer de paixão É muita honra Olha a saudade Passo tantas noites sem dor Nem sinto vontade de comer Eu vejo você em outros homens Sinto a tua presença em meu viver Eu não vejo a hora de você voltar Vivo a minha vida sempre a te esperar E me desespero quando penso Realmente que você não vem Se você tiver um outro alguém Eu terei vontade de morrer Peço por favor, fala comigo Sei que não mereço este sofrer Olha só Volta E vem viver pra mim Como é que é? Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Volta Vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar Este meu grato Eu não vejo a hora de você voltar Vivo a minha vida sempre a te esperar E me desespero quando penso Realmente que você não vem Ai, que saudade Se você tiver um outro alguém Saudade Eu terei vontade de morrer Saudade Peço por favor, fala comigo Saudade Sei que não mereço este sofrer Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Faço por favor, vem me fazer Faça o que você fizer Peça o que você pensar E eu não vou deixar de te amar Por você Sou capaz de qualquer loucura Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você E agora Você pode ser entrega ao chique Quero mais que esse amor se multiplique Quero apenas gostar de você Sabe, meu amor E você Eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura Olha que realmente Não é fácil Encontrar uma pessoa assim do seu jeito E pra mim Pra mim Tudo importa, sabe Se você é brega Se você é chique O importante O importante É você ser assim Assim do jeito que você é E é assim que eu gosto de você Por você Estou capaz de qualquer loucura Andei tanto tempo à procura De alguém Igual a você Só que o pequeno grande homem dá valor Amar não tem limite Talvez ninguém acredite O quanto eu gosto Chega junto! Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H E aí, palácio! Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa, abusa E me deixa na mão Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor Pra te dar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor Pra te dar Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa, abusa E me deixa na mão Bora ver Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio É muita onda, hein? Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Ai, DJ Valdinho! Gata mais uma! Eu já estou cheio Lúcio C10 Aqui é Experiência na Gravação Esse é o Tiro Chapéu Bora, João do Baião, como é que é, meu irmão? Bora aproveitar, bora Você nasceu Da união de dois corpos É tempos de amor Deus atendeu ao pedido Pode essa música aí, cabelo? Você vem, pode ficar nosso amor Fecheu nosso lar Com perfume de pôr Alô, Aninha! Aninha, você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Rana, Aninha! Rana, uou, 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 minha Rana Com você aprendi Ter um amor sem fim Rana, uou, 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 nossa Rana Quero ter você pra sempre junto de mim E a saudade só na manha Bora ver Bora aqui, babá! Ele, Luma Krause aí, ó Só na manha da aranha Daqui a pouquinho tem aquele caqueado Aninha, você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Rana, uou, uou, Rana Você nunca imaginou Que eu pudesse me deixar Olha só! Cantei a canção do amor Quando eu te vi passar Mas não contive minha emoção Quero você numa transação De amor Tanto fiz para você Meu dever de aproximar Pois me disse não Assim quase chego a desistir Mas não contive minha emoção Quero você numa transação De amor Olha a saudade como é que é Chega de tantas fantasias Vem dançar Aqui no palácio Aqui no palácio, bora Cola teu rosto Junto ao meu Pra beijar Olha só! Junto ao teu Hoje aqui no palácio ainda tem DJ Michel do São do Amor Deu um tom daqui a roça Rebelde do Príncipe Nego Retro Passou por aqui DJ Ádia Toda segunda-feira ele tá aqui, hein? Valdini já tocando Vamos lá Só na manha da aranha Mas não contive minha emoção Quero você numa transação De amor Chega de tantas fantasias Vem dançar Vem dançar Cola teu rosto Junto ao meu Pra beijar Junta teu corpo Junto ao meu Para amar É DJ Valdinho! Manda mais uma! Hoje eu vou tentar mais uma vez Esquecer o que você me fez Não vou deixar nada pra depois E agora? Agora o que importa é só nós dois Aí vou só caminhando assim, ó! Pelas ruas da cidade Te procuro com saudade Sinto falta de você Te buscando em cada canto Meu amor eu choro tanto Com vontade de te ver Volte logo, meu bem Porque sem você não sou ninguém Volte logo, meu bem Volte logo, meu bem Volte logo, meu bem Porque sem você não sou ninguém Hoje eu vou tentar mais uma vez Esquecer o que você me fez Não vou deixar nada pra depois Pelas ruas da cidade Te procuro com saudade Sinto falta de você Te buscando em cada canto Meu amor eu choro tanto Com vontade de te ver Lúcio Cendês Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não vou estar Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefona Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nenhum cinema sabe resolver É, 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 é O meu coração já não aguenta E ele bate assim ó Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desplicente Amigo gordo, já na área Homem lá do Luxon Uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Uma noite Temos uma noite Temos uma noite Isso em você, meu amor Toda hora Olha que negócio vai esquentando hein Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Peço em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltar E voltarás para mim E é pra chegar aqui ó Sou ovalho no teu corpo Para te refrescar Olha só No frio sou uma chama Viva, viva, ardente O teu calor O teu calor Viva, viva, ardente DJ Valdinho E a sua sequência Especial Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Por você Isso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Baile da saudade Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovário No teu corpo Para te refletir Baile da saudade As músicas que no passado Fizeram sucesso E que hoje São apenas recordações Aqui é Lúcio Cedês No alto da serra Eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca Na varanda Onde eu vou amar você Sabe o que eu quero? Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer E hoje eu quero Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar Na sombra da mangueira E depois adorpecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho E a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser Se você quiser A gente vai agora Ir pra sempre Se entender Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar Na sombra da mangueira E depois adorpecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Eita segunda-feira Pai d'égua Vai te aquecer Tá só começando o palácio Vem te embora Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha Pai DJ Valdinho É difícil É meu DJ Quero te pegar no colo Meu bem Talvez seja esta Será que é? A última Canção que faço pra você Por isso Quando ouvir lá no rádio a tocar Pare E procure entender Que eu lhe amei Ninguém Mas você não soube dar valor Ele é a primeira dama Vamos lá Sei Você cometeu um erro Em não aceitar meu amor Não aceitar meu amor Meu bem Talvez seja esta Talvez seja esta Talvez seja esta Você vive sozinha Você vive sozinha Saudade A última Saudade Saudade Canção que faço pra você Só da manha Só tá começando Daqui a pouquinho Eu vou te casquear Vem Veja Já cansei de ficar sozinho Sempre encalado Sem me declarar Alô Frank, rei do pescado do Veró Já tá na área É grande Minha timidez não esconde A vontade de gritar Ei, o mundo vai saber Que eu sou louco por você Eu te amo Baile da saudade Já cansei de ficar sozinho Sempre encalado Sem me declarar Saudade Mas o meu amor É grande Minha timidez não esconde A vontade de gritar Ai, DJ Valdinho! Dá mais uma O mundo vai saber Saudade do Palácio dos Bares A gente bora Chega junto Você vê Alô Ruth Tudo que podia Que você Olha só Acreditou Em todas as promessas De amor Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse Não amar E me maltratou Essa música é muita onda Olha só Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela É melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Só pra começar Papai Vem-te embora Valdini já mandando ver Muita saudade Aqui no Palácio Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava Ei, 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 ei Olha só A saia cada vez mais minha Subia na minha tesão E aí E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Olha o ciúme Ciúme de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Lúcio Cedês Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar E aí Se o lume de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Agora que é muita onda no palácio, meu irmão Chega junto Vieram me dizer Que você gostaria de saber Se eu já te esqueci Ou se ainda gosto de você Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Meu amor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Bora, prima Sem você aqui A tristeza fez morada em mim E o meu coração Quase para de tanta paixão Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Meu amor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Olha Vieram me dizer Que você gostaria de saber Se eu já te esqueci Ou se ainda gosto de você Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Meu amor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Sem você aqui A tristeza fez morada em mim E o meu coração Quase para de tanta paixão Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Meu amor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro És tudo pra mim Vai, DJ Baldinho Vai, DJ Baldinho Bata mais uma Então toma Vamos lá, recordar, amor Tá só começando Vamos lá, vem O quarto está na pelura Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tá tudo pronto, hein Tudo pra lhe agradar E aqui no palácio Tem música a suar Só as boas As nossas preferidas Só as tops Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar Prepara o teu coração, ô gente O coração está acelerado O corpo dá só o filé O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar O coração está acelerado O coração está acelerado O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar Vivo ainda esperando Por alguém que não voltou Já tentei me libertar E esquecer o que passou Ah, eu preciso de um amor Pra esquecer quem eu me amou E nesta tristeza por um fim Chegou Jorge Trovão, olha só Olha Jorge Meu grande amigo Cléber Provoto também chegando agora Ele, o Diego e toda rapaziada, hein? Já recebe os carinhos do Valdir E fazer feliz meu coração Todo mundo tem que ir Alô, Brás! Casal elegante já por aqui, ele é a Marina Dona Marina, beijão no coração, viu? Tenho amor pra mim Vivo ainda a esperar Por alguém que não voltou Já tentei me libertar E esquecer o que passou Ah, eu preciso de um amor Pra esquecer quem não me amou E nesta tristeza por um fim Baile da saudade Uma verdadeira sequência de saudade Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Pra sair da solidão E fazer feliz meu coração Todo mundo tem alguém Eu vivo pra mim Bora pé Eu vivo de amigo pé Ele e a Kelly chegando por aqui já Já na área com o Valzinho Não sei o que fazer Eu vivo pra mim Eu vivo de amigo Não sei o que fazer Eu vivo de amigo Eu vivo pra mim Amo a beleza dos teus olhos Amo o teu jeitinho encantador Amo esse teu lindo sorriso Esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor Amo a doçura dos teus lábios Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Que me deixa apaixonado com vontade de cantar Mas você é muito tímida Tímida, muito tímida Tímida, tímida, muito tímida Meu amor Mas você é muito tímida Tímida, muito tímida Tímida, tímida, muito tímida Meu amor Amo a sua sensibilidade Adoro o sabor do seu batom Amo essa pele tão macia Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão Como é que é? Mas você é muito tímida Tímida, muito tímida Tímida, tímida, muito tímida Meu amor Mas você é muito tímida Tímida, tímida, tímida Tímida, tímida, tímida Tímida, 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 tímida Lúcio Campos Na Cidade Na Cidade Para sentir o seu corpo em mim É juntinho assim, transar você, sentir prazer, junto de você, a me dizer Meu amor, meu amor, eu gosto só de você, é você, só você, a razão do meu viver Você nem pode imaginar, o que eu vivo a pensar, com dois ações, com pessoas, ouvindo sua voz, a me dizer Meu amor, meu amor, eu gosto só de você, é você, só você, a razão do meu viver Bora, meu amor Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Saudade Oh, meu amor, como eu gostaria de te ver Segura a bermô Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Oh, meu amor, como eu gostaria de te ver Quero te dar todo o meu carinho Quero te dar todo o meu amor Venha, meu bem, não me deixe sozinho Apaixonado por ti eu estou Amigo João do Baião Amigo João do Baião, por ali com a gente Amário, rei do churrasco, rei da boniçoba, rei do Baião é muita onda Ele é a primeira dama, bora Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Oh, meu amor, como eu gostaria de te ver Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Oh, meu amor, que saudade eu tenho de você Como eu gostaria de te ver Os meninos do Guamá, toda comitiva chegando com a gente Vamos lá Quero te dar todo o meu carinho Quero te dar todo o meu amor Venha, meu bem, não me deixe sozinho Apaixonado por ti eu estou Vem, vem enxugar meu pranto Vem, vem me dar prazer Pois, eu te amo tanto Sem você não sei viver Vem, vem enxugar meu pranto Vem, vem me dar prazer Pois, eu te amo tanto Sem você não sei viver Olha, dentro dos meus olhos Veja, quanto já chorei Vem, pra ficar comigo Sempre, eu te amarei Vem, vem me dar prazer Eu te amo tanto A razão não sei dizer porquê Que meu coração bate por você Uma força está chamando Ou será que ela está me amando Venha, volte logo, por favor Com essas coisas não se brinca não Não tente magoar meu coração Não brinque com meus sentimentos Escute apenas meu lamento Venha, estou sedento de amor Pare e pense que estou lhe falando É verdade, estou lhe amando Não tente nem duvidar Isso é coisa que acontece Meu amor também merece Outro amor pra ele amar A razão não sei dizer porquê Que meu coração bate por você Uma força está chamando Ou será que ela está me amando Venha, volte logo, por favor Com essas coisas não se brinca não Não tente magoar meu coração Não brinque com meus sentimentos Escute apenas meu lamento Venha, estou sedento de amor Alô, Brás, alô, Ribabá Pare e pense que estou lhe falando É terra de história Não tente nem duvidar Com essas coisas não se brinca Isso é coisa que acontece Meu amor também merece Outro amor pra ele amar DJ Valdinho Referência em saudade no Pará Baile da saudade As músicas que do passado fizeram sucesso E que hoje são apenas recordações Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo Agora começando só na manha Bem gostoso, vai Aqui no Palácio dos Bares É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Pra viver É por você Que canto E a família chegando, hein? Pra curtir saudade Pra curtir saudade aqui no Palácio E canto E o Valdini já até tomando Pode tudo transformar Bora, Gago Pode tudo se perder Aqui é a lei da natura aí, ó Toda comitiva Bora, Pé Pode tudo virar contra mim Alô, Kelly Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Ai, que salsa O que era bom agora ficou muito melhor Muito melhor Nosso CD Sua gravação luxuosa e perfeita Bora Perfeita Pésenka Paso Ben interacted Passa Templar Mil cross ska Lamento 汽